Olha, são 6h23 agora e a gente tem aqui uma imagem pra você do Globocop que está sobrevoando a PS75 que liga aí as cidades de Goiana e Itambé na Mata Norte. Quem precisa circular pela estrada está enfrentando a maior dificuldade e a gente está vendo aí as péssimas condições, os carros tendo que desviar aí dos buracos, aí o trânsito fica mais lento, tem bem o risco de acidentes. A gente vai conversar agora com o Danilo César que está na PS75, né? Ô Danilo, quantos carros circulam por aí, hein? Bom dia! Ô Pedro, bom dia pra você, bom dia a todos. Pedro, são muitos carros porque essa é uma via importante aí pra quem vem de Goiana também, sentido Itambé. A gente está bem no comecinho da PS75 e a gente vê que nesse trecho aqui, bem pertinho de Goiana mesmo, já começam os buracos. Muita movimentação de caminhão, de ônibus, de carros também. E isso tem atrapalhado demais a vida de quem passa por aqui, de quem precisa usar esse trecho. A gente até circulou, foi mais à frente, fez algumas imagens e dá pra ver que muitos trechos da rodovia estão praticamente sem asfalto, só na terra mesmo. Aí a gente parou aqui, um pessoal que circula por essa área, pra saber deles como é que é então passar todos os dias por esse trecho. Comecei, parei com esse senhor aqui, como é teu nome, rapaz? Jessé. Jessé, quanto tempo que o senhor frequenta por aqui? Eu trabalho aqui na fábrica, mas a gente sempre anda nesse caminhão aí, quem vai pra Campina Grande, sempre encurta o caminho por aqui. Agora é perigoso demais, além da buraqueira, é assalto. Tem muito assalto, muito assalto mesmo, já morreu gente. Outro dia um colega meu que trabalha junto comigo, largou 10 horas e teve que livrar um buraco, o cara tirou nele. E a sorte que não pegou, né? Mas é assim... Pra quem anda de moto então, é facilita ou não? Facilita não, é rim pra quem anda de moto e quem anda de carro é pior ainda. Muito obrigado, valeu mesmo. A gente conheceu também o Léo, ele passando aqui, o Letácio, ele carrega uma carga bem delicada, né Letácio? Então assim, você tá vindo de onde com essa carga aqui de ovo? Eu também, tô vindo de Itambé pra Recife, tô indo agora. Faz esse trajeto todo dia? Todo dia, já faz 5 anos que eu tô nessa pisada. E esse trecho aqui nunca foi feito nada, começaram, mas não terminaram, aí que nem um amigo disso aqui. Ainda além do trecho de Serrim, tem muitos assaltos, onde eu moro, o pessoal da faculdade não tão vindo nem por aqui, por causa dos assaltos. Que já foram assaltados várias vezes os ônibus da faculdade. O ônibus da faculdade, quando vem por esse caminho aqui, tem que vir escotado pela polícia. Agora, Beto, tem que vir a mais ou menos quantos quilômetros por hora pra conseguir chegar com a carga inteira aí? Papai, eu, geralmente, se a bicha tivesse boa, eu já era pra estar aqui com 25 minutos, meia hora. Eu gasto uma hora e meia, duas horas de relógio, pra poder chegar aqui em Goiânia. Aí de Goiânia pra lá é que eu posso andar mais uma coisinha, mas de Itambé pra cá é de uma hora e meia, duas horas de relógio, que é complicado pra andar aqui. Muito obrigado, viu? O Gano tem parado também pra conversar com a gente rapidinho. E você também tá vindo dessa área? Eu trabalho, mas eu resido há pouco tempo atrás em Camutanga e a Opé 82 junto com a 75 também tá difícil acesso. Às vezes eu se largo aqui folgando e vou visitar a família e às vezes não consigo. Pra você ter uma ideia, é só olhar as oficinas aí, que é muito cheio de carro, né? Muito obrigado, viu? Valeu por ter parado aqui. Eu parei esse pessoal, pessoal, que tava vindo por cá pra conversar realmente com a gente, falar o relato aí de quem usa a P75. Isso aí é uma obra que deveria ter terminado há muito tempo, de acordo com quem passa por aqui. Então, um trecho aí de mais ou menos 39 quilômetros. Então, o pessoal realmente tá incomodado com essa situação, incomodado, então, com essa falta de manutenção aqui da P75. Pedro, eu volto contigo aí no estúdio. Tá certo, Danilo. É mais uma estrada que precisa de reparos aqui no estado. Os motoristas que circulam pela P75, que liga os municípios de Itambé, na Mata Norte, e Goiana, na região metropolitana, não aguentam mais a péssima condição da estrada. O Danilo César tá circulando por lá hoje. Ô, Danilo, tem alguma sinalização aí nessa rodovia estadual? Pedro, nenhuma viu? O que a gente viu foi muito buraco e muitos trechos sem asfalto. A gente percorreu o trecho de Goiana até Itambé, onde nós falamos ao vivo, e o que vimos foi isso aqui, ó. Buraco? Demais. Como o movimento aqui é grande, mais ou menos uns 5 mil veículos todos os dias passam por aqui, por esse trecho, então fica difícil. E nesse trecho, exatamente, onde a gente fala ao vivo, dá pra ver, o Leo tá mostrando que não tem acostamento. Então, pessoa passando sem capacete, é bom a gente reforçar, né, que deve usar capacete quando tá na moto. Então, gente, nesse trecho aqui, não dá nem pra desviar, porque tem que passar pelo buraco. Não tem, não tem, olha aí, o motorista passando e falando isso com a gente, não tem condições de livrar o buraco, porque não tem acostamento. Esse trecho, de Goiana até Itambé, tem mais ou menos 25 quilômetros. A rodovia, ao todo, são 39 quilômetros, de acordo com o departamento de estradas de rodagem. Esses 39 quilômetros que deveriam ser restaurados, de acordo com o próprio DR. Na verdade, essa obra já deveria ter começado. O pessoal que passa por aqui fala que começou há muito tempo, mas depois parou. Então, o que a gente viu foi esses trechos sem asfalto e com muitos buracos também. Então, nós procuramos o DR pra saber quando é que essa obra vai ser retomada, quando é que ela vai ser feita de fato e entregue à população. O DR diz o seguinte, que tá entrando com o processo de licitação e ainda no primeiro trimestre desse ano deve sair o resultado, pra aí sim saber a empresa que vai fazer essa obra e começar, de fato, a restaurar aqui a PS75. O problema é que não deu nenhum prazo, né? Pra quando essa obra vai começar e quando ela vai ser entregue à população. O que a gente vê realmente é o desespero das pessoas que precisam passar por aqui sempre, fazer esse trecho. A gente tá bem perto, pessoal, da divisa de Pernambuco com a Paraíba. Então, é um trecho muito movimentado também, pra quem vem de Pedra de Fogo, que fica uma cidade próxima aqui a Itambé, coladinha mesmo. Aqui, próprio em Itambé e também em Goiânia. Pessoal que tem que passar e ir pro Recife, por exemplo, tem que ir pro Goiânia, usa a PS75 e encontra esse descaso aqui. Tem poucos trechos bons, com um asfalto bom, mas o restante aí, boa parte dele com um asfalto ruim, com muito buraco também. Então, é preciso a atenção aí dos motoristas que trafegam por aqui, que andam por aqui, porque nesses trechos bons, a pessoa até se empolga e começa a acelerar, mas pode encontrar um buraco ali e ter um prejuízo bem maior. Pedro, então essa é a resposta do DR. A gente fica aí no aguardo e acompanhando aqui a situação, pra saber quando, de fato, a obra vai começar e ver se essa rodovia melhora aqui e melhora a vida do pessoal dessa região da Mata Norte do estado. Volto contigo. Sabe qual é a impressão que a gente tem, Danilo? É que sempre a resposta do DR, eles só trocam o número da PE, mas dão a mesma resposta pra tudo, né? Semana passada a gente mostrou a PE que liga a escada à Vitória de Santo Antônio, a resposta foi a mesma. Eu acho que parece que eles pegaram a mesma resposta, copiaram, colaram no e-mail e mandaram pra gente e só trocaram de PE 45 pra PE que a gente tá mostrando hoje aí em Goiânia. E até lá nenhuma resposta, a gente não sabe então quando é que de fato essa obra vai começar e quando os motoristas vão ver melhorias. Mas, claro, a gente vai continuar acompanhando aqui, esperando que o DR faça um bom trabalho, então.